Música Governo recebe subsídio recurso material no intensivo por cento limanulo liu para a liderança comunitária do Sira. Liu se reuniu em Conselho Ministro e repelaço o Governo Quartané. O Governo aprova o projeto de decreto-lei no halo alteração da ruac decreto-lei nº 9 barra-ringrua seno-ruxinhat, lorongronruxinhat fulano februário, quando há recursos material no intensivo financeiro para a liderança comunitária Sira. Subsídio recurso material no intensivo, para a subterrânea do Sira, para o Sira, Rua, Limanulo, enquanto subsídio operacional na contratação, o auxiliar na apoio à administração SOKU, antes de Rua, 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 Rua. O projeto de decreto-lei nº 8 barra-ringrua que o recurso material no intensivo financeiro pela liderança comunitária xiranei, apresenta o seu ministro da administração estatal, Miguel Pereira de Carvalho. Agustin da Costa, Jacinto Fouca, XMN.